Fala, concurseira, concurseiro! Vamos lá? Vamos continuar a nossa geometria básica? Então, vem comigo. Deixa eu ficar pequeno aqui e vambora. Um soldado de 1,80m. Então, vou colocar aqui. Um soldadinho aqui de 1,80m. Um bonequinho aqui. 1,8m. 1,80m. Beleza. Em pé, em um terreno horizontal. Então, tem um terreno horizontal aqui. Beleza. Vê uma sombra projetada no chão de 1m de comprimento. Então, vamos supor, só para ficar bonitinho, eu tenho um solzinho aqui. Aí, ele vê a sombra projetada dele aqui de 1m. Aí, a sombra dele estaria no chão de 1m. Beleza. Aí, ele fala. Na mesma situação, uma sombra de um poste... Aí, eu tenho um poste aqui. É claro que isso aqui vai estar completamente fora de escala, né? Aí, tem um postezinho aqui. Beleza? Vai estar completamente fora de escala, mas a ideia é o mais importante. De 31,5m vai projetar uma sombra de quantos metros? Bom, essa questãozinha é uma questãozinha clássica sobre semelhança de triângulos. Quer ver por quê? Olha só. Imagina que aqui eu tenha... Vou fazer aqui em cima. O soldado aí. Aqui está a sombra. E eu vou fechar o triângulo como se fosse o raio solar. Vamos dizer assim, tá? E eu vou fechar o triângulo. Aqui tem 1,8. E aqui tem 1m. Tá bom? Depois, eu tenho um outro triângulo maior. Onde a altura é 31,5. E a base lá, eu não sei. Como ele diz que na mesma situação, ou seja, no mesmo momento, se eles estão no mesmo momento, esse ângulo de incidência aqui do Sol, ele é igual. Porque está no mesmo momento. Tá bom? E aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se um triângulo, se um triângulo, ele é composto de três ângulos. E a soma dos três tem que dar 180. Se dois ângulos, dois pares de ângulos já são iguais, obrigatoriamente, o outro, que eu vou colocar aqui em azul, vai ter que ser igual também. Se um triângulo, aliás, se dois triângulos, eles têm os mesmos ângulos, eles têm os mesmos ângulos, esses dois triângulos, eles são semelhantes. e triângulos semelhantes, você vai formar lados correspondentes proporcionais. Vai formar uma proporção. Como assim, Felipe? Uma proporção. A altura desse triângulo vai estar para a altura do outro triângulo, assim como a base desse triângulo, do primeiro, vai estar para a base do segundo. Então, os lados correspondentes, como assim? Lados que se correspondem altura, altura, base, base, eles vão formar proporções. Então, a altura de um está para a altura do outro, assim como a base de um está para a base do outro. Você poderia também partir do maior para o menor. Ia ficar 31,5 está para 1,8, assim como o x está para 1. É a mesma coisa. O que você não pode é do menor para o maior e depois querer vir do maior para o menor. Não. Se é do menor para o maior, tem que ir do menor para o maior até o final. Se você escolheu ir do maior para o menor, então você vai do maior para o menor até o final. Tá bom? Proporção, a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Então, vai ficar 1,8x é igual a 31,5. Eu fiquei com o x é igual 31,5 dividido por 1,8. Uma casa decimal, uma casa decimal. Você pode ignorar a vírgula. Quando o número de casas decimais são iguais, a gente ignora a vírgula. Então, 315 dividido por 18. Isso aqui vai dar 1. 1 sobra quanto? Sobra 13, né? Aí eu vou descer o 5. Beleza? Beleza. Desceu o 5. Aí ficou quanto aqui? Vamos ver? 18 vezes... Vamos ver 7. 7 dá 56. Aí vai dar 12. 126. Então, vai dar 7. Só que 126 para 135 sobra 9. 1,10 aí ficou 5. 17,5. Tá bom? Então, gabarito, letra D de Deus. Vamos ver mais uma dessa? Olha aqui. Questãozinha número 5. Num triângulo ABC, o lado AB mede 16. Então, um triângulo ABC. Vou botar assim. triângulo ABC. Tá bom? O lado AB mede 16. Beleza. Por um ponto D pertencente à reta AB, então, vamos botar aqui. O lado AB mede 16. Tá? Um ponto D pertencente à reta AB e situado a 10 centímetros de A. Então, ele tá a 10 centímetros de A. Consequentemente, ele tá a 6 centímetros de B. Porque tem que dar 16. Beleza. Traça-se uma paralela a BC. Então, peraí. Uma paralela a BC. Tá vendo que o BC tá aqui, ó? O BC, ele tá aqui. Vamos traçar uma paralela a BC. Então, paralela não se cruza. Então, ó. Traçar uma paralela a BC. Tá bom? Aí, depois, ele fala o quê? Que intercepta AC no ponto E. se AE é igual a 8, então, de A até E vale 8. Então, a medida de EC é, ele quer essa medida aqui. EC, esse pedacinho lá embaixo. Tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Ó, pensa comigo. Lembra que eu falei nas outras questões? Separa os triângulos. Um triângulo grande, um triângulo pequeno. lá no triângulo pequeno, que é esse aqui de cima, ó, pegar o preto aqui, que é esse aqui de cima, nós temos 10 e 8. E no outro triângulo? Ó, o outro triângulo é tudão. Vai ser 16. e cuidado, quando eu pego tudo aqui, não é só o X, é 8 mais X. E por que que eles são semelhantes? Porque é o seguinte, esse ângulo daqui, que eu vou fazer um laranja aqui, esse ângulo, é igual, porque é esse e esse. eles são iguais. E outro detalhe, quando eu tenho duas retas paralelas, tá, cortada por transversais, esses ângulos aqui, ó, esse e esse, eles são iguais, são ângulos correspondentes, da mesma forma que esse e esse também é igual. Então, eu posso afirmar que esse ângulo daqui é igual a esse. então, esse é igual a esse. Se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser. Então, ó, esse aqui é igual a esse. Tá bom? Três ângulos iguais vai gerar dois triângulos que são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Eu agora vou formar a proporção. então, ó, o 16 ele corresponde ao 10 no outro triângulo. Então, 16 está para 10 assim como 8 mais x está para 8. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Tá bom? Eu posso até simplificar 16 e 10, mas nem vou simplificar. Isso aqui vai ficar, ó, 10 vezes 8 vai dar 80 mais 10 vezes x é 10x é igual 16 vezes 8 16 vezes 8 dá 6 vezes 8 48 vai 4 8 com 4 12 Então, 10x é igual a 48 o x ficou 48 dividido por 10 4,8 Beleza? Beleza. Gabarito letra E. Agora, olha para esse aqui. Esse nós vamos lembrar o chamado Teorema de Pit. Quem é Pit, Felipe? É Teorema de Pitágoras. Por quê? Olha só. Ele quer saber a distância entre o ponto A e o ponto B Aí eu quero que você imagine isso aqui, ó. Eu vou pegar Quem é esse pedacinho azul que eu estou fazendo? É o pedacinho que vai do 5 até o 29 Do 5 até o 29 nós temos quantas unidades? 24 unidades É só a gente diminuir. Esse pedacinho que eu vou pegar agora aqui em preto Ele é o pedacinho que vai do 8 ao 18 que é 10 E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus Isso formou o chamado triângulo retângulo Quando eu tenho quando eu tenho um triângulo retângulo o maior lado é aquele que está em frente aos 90 graus que a gente chama de hipotenusa Lembra disso? E os outros dois que são os lados que formam os 90 graus são os catetos E o que o Teorema de Pitágoras fala? Que hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado Aqui a hipotenusa é o que nós não sabemos Eu vou chamar de X Então vai ser X ao quadrado é igual 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado Poderia ser X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado Tanto faz Tá bom? Então aqui ficou 576 mais 100 Ficou 676 Pra tirar esse 2 daqui Lembra? Pra tirar o 2 daqui ele vai pro outro lado sempre na forma de raiz quadrada Porque eu tô querendo saber Quem é o número que multiplicado por ele mesmo porque é ao quadrado dá 676 O número que multiplicado por ele mesmo que dá 676 nada mais é do que a raiz de 676 que é 26 Quer ver? 26 por 26 36 15 5 Repara Ficou 6 7 6 676 Beleza? Beleza! Mais uma de Teorema de Pitágoras Olha só Rogério e Marcelo treinaram corrida em uma praça quadrada de 90 metros de lado Então 90 e 90 Beleza? Beleza! Rogério percorreu o contorno da praça dando sete voltas completas nela Então o Rogério sete voltas completas Só que eu tenho cada volta eu vou estar calculando aí o que a gente chama de perímetro O que é perímetro? É a soma de todos os lados Então vai ser 90 vezes 4 Porque são quatro lados Isso dá 360 Só que ele percorreu sete vezes sete voltas Então vou multiplicar por sete 42 vai 4 21 com 4 que foi 25 Então o Rogério percorreu 2520 metros Só que o Marcelo ele percorre a diagonal O Marcelo percorre isso aqui A diagonal do quadrado Tá Ida e volta 10 vezes Então ele vai e volta Uma Vai e volta Duas Vai e volta Três Tá ok? E ele faz isso 10 vezes Repara aqui Eu vou te dar duas maneiras de fazer essa questão A primeira que seria mais rápido Só que você tem que decorar a fórmula Pra você achar a diagonal de um de um quadrado A formulinha é Pega o lado e multiplica por raiz de 2 Essa é uma formulinha Pra achar a diagonal você pega o lado e multiplica por raiz de 2 Então vamos fazer assim A diagonal vai ser Quem é o lado? 90 vezes Quem é a raiz de 2? A raiz de 2 A questão me deu 1,41 Então eu vou multiplicar 1,41 vezes 90 9 36 Vai 3 9 com 3 12 Então ficou 126 vírgula 9 Beleza Isso é uma diagonal Ele vai e volta Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2 126 vírgula 9 vezes 2 O que vai dar? 18 vai 1 12 13 vai 1 4 e 1 5 com 2 253,8 ida e volta Só que ele faz ida e volta 10 vezes Então eu vou multiplicar por 10 Multiplicar por 10 a gente desloca a vírgula uma casa Então vai ficar 2.538 O Marcelo ele fez 2.538 Isso significa que o Marcelo percorreu 18 metros porque 2.520 para 2.538 são 18 metros a mais 18 metros a mais do que o Rogério gabarito letra B Felipe se eu não soubesse essa fórmula aqui Bom se você não soubesse essa fórmula aí você teria que resolver o teorema de Pitágoras Como que você ia resolver o teorema de Pitágoras? Você ia pegar ó esse carinha aqui é a diagonal aqui é 90 graus então vai ficar D ao quadrado é igual 90 ao quadrado mais 90 ao quadrado então D ao quadrado é igual 90 ao quadrado mais 90 ao quadrado não é o 90 ao quadrado duas vezes? Então isso aqui é duas vezes 90 ao quadrado Como é que eu tiro esse 2zinho daqui? Eu vou colocar para o outro lado na forma de raiz Aí cuidado O 2 tem raiz? Não Se o 2 não tem raiz ele continua dentro da raiz Esse 90 ao quadrado não é 90 vezes 90? Então essa raiz eu posso cortar com 2 Fica 90 Reparou? Que 90 é o lado por isso a fórmula ela é L raiz de 2 Então é até mais fácil você gravar a fórmula 1 quadrado Quanto que mede a diagonal? Eu pego o lado e multiplico pela raiz de 2 Esse valor de 1,41 você não precisa saber A questão vai te dar Tá bom? Beleza Agora vamos falar de área e perímetro que é um outro assunto que de vez em quando aparece Um terreno retangular Então eu tenho um terreno retangular Apresenta uma frente que mede 25 metros e um comprimento que mede 70 metros Tá? Na verdade aqui eu vou ter que fazer o contrário porque o maior tá embaixo né? Então vou colocar assim 70 por 25 Não ia mudar em nada tá? Só pra ficar mais coerente com o desenho que eu fiz desejando-se cercá-lo com 5 voltas de arame farpado Então eu vou cercar ele com 5 voltas de arame farpado Sempre que eu quero contornar eu tô fazendo o perímetro O que é perímetro? É a soma de todos os lados Na verdade essa definição ela não é 100% correta porque uma circunferência ela também tem perímetro e ela não tem lado Então dizer que perímetro é a soma de todos os lados tem uma exceção a circunferência Tá bom? Mas enfim em regra a gente pode dizer isso Então vai ficar 70 mais 70 mais 25 mais 25 25 com 25 50 70 com 70 140 com 50 190 metros Beleza Só que 5 voltas Então eu vou multiplicar por 5 0 45 vai 4 950 metros Beleza Eu preciso de 950 metros pra contornar esse terreno Aí ele vem e fala o seguinte Sabemos que cada rolo de arame farpado tem 50 metros Então pra achar a quantidade de rolo o QR quantidade de rolo que eu tenho que comprar eu vou chegar lá eu quero 950 metros O cara fala ó o rolo tem 50 Então como é que a gente vai fazer pra descobrir quantos rolos eu tenho que comprar é só dividir 950 dividido por 50 Aí a gente acha aqui ó 19 rolos que eu preciso Beleza Só que ele diz que é isso que ele quer a quantidade de rolos gabarito letra A né ó o número de rolos que ele precisa Show de bola? Show de bola Vamos ver essa aqui Essa ele quer a área dessa figura Vem comigo Quem vai ser a área dessa figura? AE vale 60 Então aqui é 60 Tá bom? AB 50 Então AB 50 Tá aqui BC 140 Então tudo aqui embaixo é 140 CD 70 Ele quer saber a área dessa figura aí Observa que essa figura ela não é nenhuma figura tradicional que a gente possa calcular com uma fórmula Área do quadrado ou do retângulo base vezes altura Área do triângulo um triângulo ele é formado ó da metade de um quadrilátero Então se o quadrilátero ele é base vezes altura no triângulo vai ser a metade base vezes altura dividido por 2 não é isso? Eu não tenho aí um quadrado retângulo em uma figura conhecida o que a gente tem que fazer quando acontece a questão desse tipo? A gente pode dividir essa figura assim por exemplo então aqui eu vou ter a figura 1 tá? e lá em cima que eu vou pintar aqui em preto eu vou ter a figura 2 eu vou ter um retângulo e um triângulo lá em cima aí vamos lá vamos primeiro calcular a área 1 quem é a área 1? a área 1 eu tenho 50 de altura 140 de base base vezes altura 140 vezes 50 eu coloco dois zeros 20 vai 2 7 mil metros quadrados isso só o retângulo mas eu tenho aquele triângulozinho aí vamos lá nesse triângulozinho repara aqui 70 deixa eu tirar o 70 daqui para não atrapalhar a gente 70 é o comprimento todo só que o pedaço que vai daqui até aqui que eu estou aqui pintando é o mesmo que está aqui então é 50 para completar o 70 aquele pedacinho lá de cima tem que ser 20 não é isso? é agora tudo isso aqui mede 140 mas eu sei que o pedaço daqui até aqui mede 60 quanto está faltando para chegar em 140? está faltando 80 então esse pedaço daqui mede 80 então o triângulo vou trazer ele para cá ele é 80 por 20 quem vai ser a área desse triângulo? base vezes altura dividido por 2 vamos simplificar aqui para ficar mais fácil vai ficar 800 7 mil com 800 vai dar 7 mil e 800 nosso gabarito letra A repara que o triângulo eu tenho que dividir por 2 beleza? belezinha questão 10 agora ó a questão 10 é uma questão muito boa esse aqui é 30 tá bom? aqui é 30 e aqui também é 30 e consequentemente aqui tudo tem que dar 60 ele fala o seguinte a área da região destacada na figura ou seja essa área daqui ela é 30% da área total do terreno então vamos lá primeira coisa quem é a área total do terreno? quem é a área total? a área total é a base que é 60 vezes a altura só que a altura a gente não tem então é base vezes a altura essa é a área total quem é essa área da região que está destacada aqui? essa figura é um trapézio anota aí quem é a área de um trapézio? é a base maior é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2 a base maior é esse carinha que está aqui é o 30 então vai ser 30 mais quem é a base menor? é essa que está aqui embaixo é o x vê que ela é menorzinha é vezes a altura que eu não sei dividido por 2 só que a questão disse que essa área que está pintada essa área do trapézio então essa aqui é a área do trapézio ela é igual a 30% então 30% 30 sobre 100 da área total nós já falamos que da dedor significa multiplicação então 30% da área total eu montei uma equação agora eu posso simplificar ó h vai embora com h tá bom aí vamos lá mas o que que eu posso fazer ó dois zeros aqui em cima eu corto com dois zeros daqui de baixo então ficou 30 mais x sobre 2 é igual 3 vezes 6 que é 18 esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando 30 mais x é igual 18 vezes 2 36 o 30 vai passar para esse lado diminuindo então 36 menos 30 vai dar 6 gabarito letra B de bola tá bom então uma questãozinha boa que envolveu dois tópicos aqui da matemática primeiro que você soubesse o conceito de área e segundo que você conseguisse montar a equação que talvez fosse aí a parte mais chatinha tá bom vamos para a última questãozinha olha aqui no restaurante italiano uma pizza grande possui 60 centímetros de diâmetro olha só essa linha vermelha que você está vendo é a circunferência exemplo de circunferência um anel um anel é um exemplo de circunferência a região que está aqui dentro é o círculo círculo é a região interna da circunferência circunferência círculo beleza? beleza é nós podemos definir círculo como sendo a região que é limitada o limite dela é a circunferência belezinha agora é o seguinte circunferência não é o contorno então se ele está pedindo para você calcular a circunferência ele vai pedir o comprimento dessa circunferência que nada mais é do que o perímetro da circunferência o comprimento da circunferência anota aí a fórmula é duas vezes o pi vezes o r lembrando que esse pi ele tem um valor aproximado de 3,14 mas tem bancas que colocam olha use pi igual a 3 essa aqui falou use pi igual a 3,2 tá bom? esse é o comprimento agora a região interna sempre que eu quero calcular a região o preenchimento preenchimento é área então a área do círculo é pi r ao quadrado lembrando que r nada mais é do que a distância deixa eu pegar uma borracha aqui r nada mais é do que a distância entre o centro até qualquer ponto da circunferência tá bom? se eu dobrar o raio ó se eu pego uma distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro aí é o diâmetro diâmetro é o dobro da circunferência é o diâmetro é o dobro do raio beleza? tudo bem aí vamos lá ele disse que a questão tem 60 cm de diâmetro então o comprimento todo é 60 significa que eu tenho 30 para um lado e 30 para o outro então o raio vale 30 tá ok? ele quer saber a área a área é essa formulinha aqui então vai ficar o pi ele pediu para usar 3,2 se ele não mencionar o valor do pi tem duas opções ou vai ter pi nas alternativas ou então você vai substituir por 3,14 tá bom? se só vai botar 3, 3,2 se a questão pedir é vezes 30 ao quadrado então ficou 3,2 vezes deixa eu sair da tela 30 vezes 30 é 900 esses dois zeros desloca a vírgula duas casas então é 320 vezes 9 zero 18 vai 1 27 com 1 28 2880 beleza? beleza então anota essas formulinhas aí também show pessoal então com isso a gente fecha mais um bloco aqui de geometria espacial ou geometria espacial desculpa geometria plana a gente tá trabalhando aqui dentro da geometria plana que os editais colocam aí geometria básica tudo bem? então te vejo na nossa próxima aula um forte abraço vamos lá vamos lá Obrigado.